Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando E eu me encontro aqui, pessoal Exatamente aqui na Vila de Poço Fundo Vila de Poço Fundo que pertence a Santa Cruz do Capibaribe Eu vim aqui olhar como é que está o açude aqui de Poço Fundo Eu fiz um vídeo aqui um ano atrás Com o inverno ano passado deu bom aqui O açude aqui sangrando Sangrando é o jeito da gente falar aqui, né? É vertendo o açude sangrando Eu fiz aqui um vídeo ano passado E vim olhar como é que está aqui o açude de Poço Fundo hoje Exatamente um ano atrás Eu fiz em março Se eu não me engano no dia 17 de março do ano passado E hoje estamos aqui no final do mês de março também de 2021 Um ano depois ver como é que está o açude aqui de Poço Fundo, né? O inverno esse ano A temporada, a época da chuva Ainda não chegou aqui pelo agreste de Pernambuco, né? Por aqui por Santa Cruz Jataúba, Sulubim Agreste Em todo o agreste de Pernambuco A chuva, a época da chuva ainda não chegou, pessoal Aí eu vim aqui ver como é que está o açude Se ainda tem água, se está seco, né? Ver como é que está aqui Aí vou passar aqui pela praça Pela praça de Poço Fundo, né? Mostrar um pouco aqui a praça Mostrar um pouco aqui a igreja, né? Poço Fundo é um... É bem... A população Depois eu vou ver quantas pessoas tem aqui Faz parte aqui de Santa Cruz Se fosse um bairro de Santa Cruz Mas um pouco afastado É a 18 quilômetros de Santa Cruz Aqui tem muita gente Muitos fabricantes, pessoal Muitas pessoas que fabricam, né? Fabricam aí E tem muitos Os fabricam aqui Bem bonita aqui A praça aqui de... De Poço Fundo Aqui em Santa Cruz Arredor aqui Bem bonito também, olha E terminando aqui, gente Terminando aqui Aí a gente vai lá pro... Pro açude, né? O açude de Poço Fundo Ver como é que está lá E se tem água ainda Deus queira que chova logo, né? Pra encher de novo Pra gente fazer mais vídeo aqui Aqui, olha Muito bonito aqui A praça de... De Poço Fundo Viu, pessoal? O ano passado Eu fiz um vídeo aqui Que ele já deu mais de... Trezentas mil visualizações Eu vou deixar o link dele aqui Pra vocês verem O vídeo aqui Que eu fiz do açude Aqui de Poço Fundo O ano passado, viu? Assistam esse primeiro É lógico, né? Que é atual É agora do final de... De março De dois mil... E vinte e um Depois vocês vão lá E assistem o outro Que eu fiz aqui Há um ano atrás É isso aí, pessoal Vamos lá Vamos ver Vamos ver Como é que está O açude, né? Você entra aqui, olha Nesse Nesse aqui Vai lá pro açude Você voltando pra cá Pra cá Aqui por detrás da igreja Aqui você vai Embora pra Santa Cruz Vamos lá pro açude Ver como é que está o açude E vamos lá Vamos lá pro açude, pessoal Vamos lá, gente Bem, pessoal Eu já cheguei aqui, né? Já cheguei aqui Depois que vocês ter... Vistam lá A igreja A praça lá da vila De... De Poço Fundo Como eu já falei É... Município Aqui de Santa Cruz, né? A dezoito quilômetros De Santa Cruz Ver quem assistiu Outro vídeo Que eu coloquei aqui Da barragem aqui De Poço Fundo Tô cansado Que eu tô andando Vai lembrar, né, pessoal? Dessa... Dessa cena aqui, pessoal Essa foto aqui Como eu vou falar, né? Vocês lembram, né? Exatamente Há um ano Atrás Acho que dia 17 De março, né? Há um ano atrás, pessoal Eu fiz um vídeo aqui E o vídeo hoje Ele está com mais de 300 mil Visualizações Eu vou colocar o link dele Pra vocês assistirem Primeiro, assista esse, viu? Primeiro, assista esse aqui Eu mostrando como tá agora Eu depois coloco uma foto aqui Como estava Há um ano atrás Um ano atrás Teve inverno aqui Esse ano até que deu uma Uma chuva pequena Mas é como meu pai falava, né? Foi só um Um sereno Só um Só deu uma chuva escada Aí até algum mato Tá verde mesmo Mas o ano passado O inverno foi bom Aqui é bem alto, viu? Essa água que está Acumulada aqui, né? Fruto dessa chuva que deu O mês passado O mês passado De fevereiro Aí Eu vou subir aqui, pessoal Por aqui não, né? Por aqui não Porque aqui é alto Que tem uns dois metros Aqui de altura Eu vou aqui por fora Dessa Pra chegar ali em cima Da passarela, né? Pra ver como é que tá Que realmente eu ainda não vi Se tem água ou não Esse açude aqui O açude de poço fundo Não é grande É um açude pequeno, né? Bem pequeno Aí eu vou aqui por fora Aqui dele aqui Pra Ir lá pra aquela passarela Lá pra Pra onde a água fica E como eu já falei Poço fundo É município de A vila aqui Vila poço fundo É município de Santa Cruz Do Capibarebe O pessoal Esse açude aqui Ele É Ele foi feito aqui Eu não sei o ano Mas No rio Capibarebe Quando ele tá sangrando aqui Não é que nem o povo De ir por aqui Sangrar Verter Ele desaguaí no rio Capibarebe Passa por Santa Cruz Por Por Toritama Aí cai lá no No açude de Jucazinho Em Surubim Aí depois vai Desaguando, né? Até Chegar o mar Lá no Recife Vamos andar por aqui Vamos ver Como está aqui Vê se ainda tem água Como eu falei pra vocês Deu uma chuva aqui O mês passado Mas foi só pra Só pra molhar O chão mesmo Pessoal, entenderam? Só pra molhar o chão Não foi chuva de De Encher Barreiro O açude Uma chuva boa Mas só pra molhar o chão mesmo E E alegrar o O mato, né? Pro mato ficar verdinho Formar pasto aí Pra alguns fazendeiros Aí tem água ainda Tem um pouco de água ainda Mas só Ali, pessoal Só Ali no Aqui venta muito Não sei como é que vai sair O O áudio aí Pra vocês Vocês Verem aí Aqui na passarela Alguns animais Aqui O pessoal cria por aqui Pra vocês Pra vocês Terem uma ideia Aqui ele é O rio Capibariba Aqui é muito largo Muito largo Pra ver Aqui é tudo Rio Capibariba É muito largo Aqui pessoal Aqui no pé O pé da Da parede aqui Já não tem mais água Tá seco É muito Pequeno Como eu falei pra vocês Esse açude Ali, ó Pequena coisa Da água ali A parede dela aqui É alta Essa passarela Essa passarela é alta Mais embaixo aí Nos tantos em sangra Que ele é pequeno Eu tô muito alto aqui Não sei quanto metro Eu tô aqui de altura Mas A parede dele ali Pessoal É Pra ele sangrar Chegar em cima Pra sangrar Pra verter Como eu falo É muito É pequeno O açude Tem um pouco D'água aí Ainda Algum pessoal aqui Trabalhando Há um ano Há um ano Atrás Tava bem bonito Aqui Muita gente Aqui Tomando banho Aqui Opa O vento Tá estabilizando A imagem Aqui Eu só queria Mostrar Né pessoal Como Tava Há um ano Atrás E como Está Agora Aqui Esse ano Aqui De 2021 O inverno O inverno Ainda não Chegou aqui A época É da chuva Ainda não Chegou aqui No No agreste Pernambucana Aqui Onde a gente Mora aqui Caruaru Santa Cruz Jataúba Aqui pelo agreste A chuva O inverno Como se fala Ainda não Chegou O ano passado Esse tempo Era chuva Estava chuva Direto O inverno Foi bom O ano passado Tem uns que Daquimda Chega Ainda vem A chuva O ano passado Desse ano Eu já estava Plantando Lá no sítio Tambular Depois colhi A minha plantação Todinha de milho E aí pessoal Só queria Mostrar a vocês Como estava Exatamente Um ano Atrás E como está Hoje Com a falta De Das chuvas De sair Mas esse açude Aqui Ele é pequeno Ele é pequeno Passarela Aqui Pode ver Uma chuva Que deu O mês passado O mato Aqui está Verdinho Está bonitinho Está verde Mas não foi Chuva De arranjar Arranjar É arranjar De juntar Água Em açude E eu vou Colocar aqui O link Do vídeo Que eu fiz O ano passado Aqui O ano passado Com esse açude Cheio Vocês assistam Aí E podem comentar Podem botar Comentário Porque Nesse vídeo Podem colocar Comentário No vídeo Também Que eu vi O ano passado Que o ano passado Eu estava começando O canal Não tinha Nenhuma experiência Quer dizer Eu ainda não tenho Né E ninguém É Ninguém É É bom 100% No que ele faz Não Mas Eu já consegui Comprar Um telefone Melhor Um estabilizador De imagem Aí pode ser Que esses vídeos Saia mais Legal Aí não liguem Não Viu Para o vídeo Do ano passado Mas eu vou deixar Aqui o link Do vídeo Do ano passado Que eu fiz Aqui Assistam esse Primeiro Assistam esse Completo Todinho Aí depois Você assistiu O outro Se inscreva No canal Através Desse vídeo Aí depois Você assiste O outro E pode Meter bronca Lá Pode meter O aço E a gente Está aqui Para isso Para melhorar O conteúdo Para vocês É isso aí Valeu Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Estamos aqui Na barragem No açude De Poço Fundo Município De Santa Cruz Do Capibaribe Pernambuco Valeu gente Até o próximo Vídeo Se Deus quiser